Bem queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. Lembrando sempre que o nosso programa hoje, quarta-feira, a uma da tarde, tem por objetivo responder questões doutrinárias. Portanto, se você tem alguma dúvida a respeito da doutrina espírita, você pode entrar em contato conosco e nós responderemos na medida dos nossos conhecimentos. Lembramos sempre aqui que não sabemos tudo, mas o que não soubermos vamos pesquisar e a gente responde depois. Para você entrar em contato conosco, você pode usar os telefones, o fixo, que é 3386 1400, a Sheila já está lá aguardando a sua chamada ou também pelo aplicativo do WhatsApp, que é 984-86-7633, 984-86-7633. Lembrando que estamos na cidade do Rio de Janeiro, portanto, DDD 21. Estamos no Brasil, DDI 55 para os nossos amigos que estão fora do Brasil. Entre em contato conosco, já estamos também em todas as redes sociais, inclusive ao vivo numa live aqui pelo Facebook. Você pode participar conosco também pelo Facebook, perguntando, sugerindo, criticando, questionando. Fique à vontade para participar conosco. Lembramos que os nossos amigos do Facebook nem sempre temos tempo para responder a todos, mas aí depois eu entro em contato via Facebook também. E vamos começar a responder os nossos ouvintes das questões que ficaram na semana passada. Sempre ficam questões e nós vamos começar com essas da semana passada. Desculpe. Começando aqui pelo nosso amigo Enéas, lá de Brás de Pina. Ele pergunta, Antônio, conosco aqui, Antônio de Pádua e o de Jauma, para quem está no Facebook também já nos viram aqui, né? O Antônio começa respondendo a Enéas. Ele pergunta aqui, quando eu rezo, eu cito o nome de Jesus. Eu gostaria de saber se Deus e Jesus são as mesmas entidades, são os mesmos. Pergunta a Enéas. Bom, Enéas, no livro dos Espíritos, na primeira pergunta, Kardec faz aos Espíritos, ele pergunta, o que é Deus? E os Espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Então, Deus não é exatamente um ser, uma entidade. É uma inteligência. A gente pode entender a inteligência, cada um vai entender, em conformidade com o seu conhecimento. À medida que a gente for evoluindo, a gente vai entendendo de forma diferente. Agora, Jesus é um Espírito como nós somos hoje. Só que ele já está muito mais adiantado do que nós. Já passou por tudo isso que nós passamos. E hoje, temos a missão, o destino, de nos orientar aqui. É o nosso, digamos, governador deste planeta em que habitamos. O responsável por esta humanidade. Ele mesmo disse, para que nós ficássemos calmos, dando exemplo, que ele venceu o mundo. Ou seja, ele já participou de todas essas peripécias boas ou mais pelas quais nós passamos. Ele disse que tem de bom ânimo, né? Dizendo para nós isso. Então, para a gente ter ânimo, perseverança, que nós vamos passar por essas coisas todas e um dia vamos chegar na mesma situação que ele. Então, a resposta é a seguinte. Deus e Jesus são exatamente coisas totalmente diferentes. Ou seja, Jesus e nós somos um tipo de coisa, somos Espíritos. E Deus não é exatamente um Espírito como nós. É uma inteligência. Ele é a causa. É o que justifica tudo que existe no universo. O Inésio, para a gente se implicar aqui, não que eu queira mudar as palavras do Antônio, que são exatamente o que eu penso, corretas. Mas eu podia dizer, Deus é criador, Jesus é criatura. Tá bem? Deus é incriado. Jesus é criado, foi criado por Deus. Assim como eu, você, o Antônio, o Djalma e todos nós. Tá bom, Inésio? Grande abraço para você. O Djalma, o Antônio Carlos, lá de Maricá. Ele faz aqui uma questão sobre Velho Testamento. E sabemos que você, dentre nós aqui, que tem mais conhecimento aqui do Velho Testamento. Ele diz, gostaria de saber quem foi Balaão e Balak? Olha, esses dois personagens constam do Velho Testamento no livro de Josué. Josué não é muito conhecido na história universal, mas ele foi de grande importância. Sim, com certeza. Quando Moisés entrega, termina a sua missão, ele vai ao Monte Negro e desaparece, Josué assume o comando. E Josué era o general que comandava o exército de Israel. E ele, então, iniciou aquele processo de ocupação na chamada Terra Prometida. Era como se fosse um furacão, já tinha passado por várias cidades, invadindo, devastando tudo. E o tal do rei dos Moabitas, na sua capital, ficou com o tempo temeroso. E chamou, também tinha profeta também, não era só os outros povos também tinham. Chamou o tal do Balak, né? E disse, ó, vai até a cidade de Taos, a cidade pequena, onde morava o Balaão. O Balaão era um feiticeiro terrível, que tinha o poder de amaldiçoar as pessoas, as instituições, os exércitos. Traga o Balaão para que ele amaldiçoe o exército de Israel e ele não possa avançar sobre a nossa cidade. O Balak foi a tal cidade e vinha com o Balaão numa cidade comum de terra. O Balaão montado em um burrinho e o outro puxando o burrinho pelo cabresto. Quando ele chega em determinado ponto, espécie do atoleiro, do barro, o burrinho empacou, não andava mais. Foi quando a visão espiritual do Balaão abriu-se, é uma parte importante, porque tem uma mediunidade aí. E ele vê um anjo, acho que eu digo espírito, à frente do burro, e o burro avançava com medo do espírito, o apavorado. Só não posso avançar e não vou mais amaldiçoar ninguém. E voltou e Josué veio realmente a invadir essa cidade e tomar a cidade para o povo de Israel. É isso, Antônio Carlos. A história de Balaão e Balak, no livro de Josué. Caso você queira mais informações, é um livro interessante. Para mim, muito sangrento, com todo respeito a Josué. Ele era o general, né? Josué matou mais do que as guerras que nós conhecemos aqui hoje. Mas ele estava cumprindo uma missão, enfim. E ele dizia uma missão estipulada por Deus. A gente entende, respeita. Mas o livro é interessante, em termos de história, é muito interessante. Então, a história que o Jaume acaba de contar. E tem outras histórias lá no livro de Josué. Porque Moisés era só profeta. Ele não empunhava espada. Não era o general. O Josué era o general. Antônio de Padua. A Vânia Cavalcante pergunta aqui. Ela gostaria de saber se existem espíritos que só podem ser doutrinados na Umbanda por serem muito imperfeitos. Por favor, eu estou usando aqui as palavras da Vânia, tá? Eu estou repetindo aqui uma pergunta dela. Por serem muito imperfeitos. Isto é verdade? Pergunta a Vânia. Vânia, eu vou reformular aqui um pouco a sua pergunta. Eu diria o seguinte. Gostaria de saber se existem espíritos que só podem ser doutrinados na Umbanda. Sim. Agora, não por serem mais ou menos perfeitos ou imperfeitos que ninguém. Porque decidir o que é perfeito, mais perfeito ou menos perfeito, é muito complicado. Porque isso é uma questão muito relativa. Subjetiva, né? Subjetiva. Eu posso achar uma coisa mais perfeita que a outra e você achar o inverso. Então, é muito subjetivo, muito relativo decidir quem é mais perfeito ou menos perfeito. O que exige é que são espíritos que se sentem mais à vontade no ambiente da Umbanda. Assim como há espíritos que se sentem mais à vontade na igreja católica. Ou se sentem mais à vontade no espiritismo. Na igreja evangélica. Na igreja evangélica, no espiritismo. Ele acabou de citar aqui o Djalma, que lá em Moab tinha profetas e recebiam orientações espirituais. Então, por quê? Aqueles espíritos lá se sentiam mais afinizados com o pessoal de Moab, não com o de Israel. É uma questão de afinidade. Então, por isso que muitos espíritos que precisam ser orientados, não são levados a uma mesa de centro espírita, digamos, cadecista, para ficar mais claro a comparação. Porque eles não vão se sentir à vontade, vão ficar inibidos, não vão querer falar. E se você os leva num centro de Umbanda, talvez eles se sentirem mais à vontade, falem e ouçam melhor aquilo que precisa ser dito e que precisa ser ouvido. Agora, a questão de ser mais perfeito ou menos perfeito não tem nada a ver. Porque eu trabalho numa reunião espírita e ali são recebidos espíritos que têm algum conhecimento e no meu conceito, vamos dizer, o meu conceito do que é perfeito ou não. Eu considero alguns que são bem imperfeitos e outros que são menos. No meu critério é grotesco. Então, isso significa que eu ia ser painói, não, isso daqui não. Isso não pode vir aqui no meu trabalho. Tem que ir lá para a Umbanda? Não pode ser assim. É que eles vêm lá porque se sentem bem. Os outros se sentem bem em outro lugar. Só isso. Ok, Vânia. Se você me permite, se está bem, eles são atraídos pelos rituais, pela roupagem, pela hierarquia sacerdotal. Então, se sentem bem com aquilo. Práticas que não existem no Espiritismo. É questão, Vânia, de afinidade. Eu, às vezes, costumo brincar aqui, né? Se você é flamenguista e tem um jogo de Vasco e Flamengo em Fluminense, você vai para a torcida no Flamengo, obviamente, se você é flamenguista. É questão de afinidade, questão de gostos. E, claro, como o Antônio disse, alguns Espíritos gostam do ritual da Igreja Católica. E tem todo o direito. Continua lá para a Igreja fazendo o bem, trabalhando, amando, servindo em qualquer lugar que estejam. E até para serem, também não gosto muito dessa palavra, mas vou usar, orientados, né? Doutrinados, eu não gosto muito dessa palavra. Mas, para serem orientados. Existem Espíritos orientadores em todas as reuniões sérias. Sejam católica, evangélica, budista, taoísta, hinduísta, qualquer uma. Muçulmana, qualquer uma. Existem Espíritos sérios orientando. A gente vai por uma questão de afinidades, né? Eu imagino que eu e você, Vânia, iríamos para um centro espírita. Mas, um católico vai para uma Igreja Católica e ir lá que ele se sente muito bem. Tá bom, Vânia? Um grande abraço para você. Agora, nós temos aqui três perguntas. E aí, eu vou abrir um pouco aqui para a gente discutir as três, né? Porque são as três que falam mais ou menos a mesma coisa. A Luísa, lá do Engenho Novo, ela gostaria de saber quando a vida no corpo físico cessa. Quando não há mais sinais vitais ou quando o último fio do nosso cordão prateado é cortado. A Patrícia, do Engenho de Dentro, gostaria de saber se Espíritos Trevosos podem fazer esse corte, desse cordão prateado. Podem fazer esse desligamento do Espírito. E o André Lado Meia? Há sempre uma equipe espiritual designada para fazer desligamento, independente das condições morais do Espírito? Por exemplo, o assassino teria essa ajuda? Vamos começar aqui pelo Djalma. Vamos começar aqui pela frase da Luísa. Essa cessação é quando há um corte no cordão umbilical ou quando acabam os sinais vitais, segundo a pergunta aqui da Luísa? No livro dos Espíritos, essa resposta é clara. A morte é a cessação do princípio vital que anima o corpo somático. Então é a cessação do princípio vital. E esse princípio vital está interado no corpo físico em alguns órgãos com mais intensidade. Está em todo o corpo, mas em alguns órgãos está com mais intensidade. E durante muitos séculos o coração era tido como o de maior interação. Hoje não, hoje é o cérebro. Aí é a morte cerebral, né? Exatamente, a morte cerebral. Morreu o cerebral aí e acabou. Pode até doar os órgãos, faz doações com base na morte cerebral. Então a primeira resposta é essa, é o cérebro. E os Espíritos trevosos, segundo aqui as palavras da Patrícia, de novo, tá bom? Eu estou seguindo essas, usando as palavras dos nossos ouvintes. Podem fazer desligamento desse cordão prateado? Eles podem fazer desligamento do Espírito? Podem se houver um Espírito capacitado assim intelectualmente, mas não fará, porque isso é um ato de caridade. Isso aí é obra de Espíritos superiores, de equipe recém, como dizer assim, adredemente preparada. Adredemente preparada para cortar esse cordão umbilical, tá? Então o poder pode, mas ele não vai fazer isso, né? É um curioso, ele vai ficar olhando de longe. E por último, André, né? Há sempre uma equipe designada para ajudar esses companheiros que são desencarnados? Mesmo que seja um Espírito, assim, bastante difícil? Com certeza, Deus é para todos. Não há a menor dúvida que é claro que haverá uma parte dolorida para aqueles comprometidos. Mas não por parte da equipe, por parte do próprio paciente que está no seu estado terminal. Quer dizer, a morte não é igual para todos. A morte, ela tem diferença de uma pessoa para outra. Mesmo que possa parecer igual, mas não é igual. Tem sempre uma diferença, né? Alguns sofrem, outros não. Perfeito. Então, nesse caso, as equipes trabalham nesse sentido para todos os Espíritos. Bem, como eu gosto muito de livros, vou citar livros aqui para os nossos ouvintes irem buscar. Me lembrei aqui de um livro chamado Voltei, do Frederico Figner. E aí ele assinou lá com o meu irmão Jacó e a psicografia do Chico Xavier. Ele narra o seu próprio desencarne. Como ele estava praticando, como ele estava participando do desencarne dele. Também um livro chamado Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz e do Chico Xavier. Onde o André, com a equipe, vem à Terra para providenciar alguns desencarnes. E aí ele comenta vários assuntos dentro dessa ideia, tá bom? Patrícia, Luísa e o André. E a última aqui, o Odjalmo já disse, né? Deus é misericordioso. Mas há cada um segundo as suas obras, né? É uma afirmação de Jesus. Antônio, são três questões. Eu vou começar pela última. Veja bem, nós temos que sempre nos basear nas palavras de Jesus. Quando a gente tem alguma dúvida, qualquer que seja o tipo de assunto, você vai ver lá em Jesus, tem a resposta. Ele disse para os discípulos que o Pai não faz excepção de pessoas. Ele manda a chuva para bons e maus. Manda o sol para justos e injustos. Então, as equipes de auxílio ao desencarno são para todos. Para justos e injustos. Para bons e maus. Então, se a gente se basear nas palavras do Cristo, vai entender que esse socorro é para todos. Perfeito. Perfeito. Agora, a sensação daquele que está sendo socorrido é que pode variar de um para outro em função do seu conhecimento, do seu merecimento, em função de várias circunstâncias. Como lembrou de Jala, né? É, exatamente. Assim como se fosse... A chuva vem para todos, mas uns estão com guarda-chuva, outros não estão com guarda-chuva. O sol vem para todos. Um corre para a sombra, outro fica no sol. Então, cada um vai receber aquela ajuda da sua maneira. Por isso é que nós não podemos achar que a ajuda que vem é para impedir dor, sofrimento e essas coisas todas. Não. Ajuda não significa que o cara não vai sofrer. Se ele tem que passar por um sofrimento no desencarno, ele vai passar. Mas vai ter ajuda para o consolo, para levá-lo para condições melhores depois. Ajuda não significa isenção de sofrimento, isenção por aquilo que ele tem que passar. Ajuda é uma prontidão que está ali para qualquer eventualidade e fazer com que ocorra da melhor maneira possível. Compreende? A Patrícia fala de... Quando se dá esse desligamento? O desligamento, veja bem... Quando se dá a morte, né? É a morte. Como bem disse o Dilma, a sensação do efeito do fluido vital, que é concomitante ao desligamento do cordão prateado. Porque o cordão prateado é quem liga o espírito ou o perispírito ao corpo físico. Que é por onde passa o duplo etéreo, que é o fluido vital. Quando cessa o fluido vital, isso é rompido. Agora, a morte do corpo somático, hoje em dia, a ciência fala que é na sensação das ondas cerebrais. A gente não sabe se amanhã ela vai descobrir outras coisas, né? Pode descobrir outra coisa. Não é definitivo, não é definitivo. Isso é que a gente não pode discutir. A ciência chegou, nesse ponto ninguém pode saber se ele vai chegar a outro ponto depois. Agora, com relação à parte espiritual, é quando cessa a ligação do fluido prateado. Só para complementar aqui, já que eu falei de livro, tem um livro também, Patrícia, lá do do Ódio, onde eles mostram espíritos com muita inteligência, espíritos cientistas, com uma inteligência extraordinária, que impedem, inclusive, um aborto, não porque eles são bonzinhos, mas porque eles queriam envergonhar lá a família, né? Que tinha, que é da pessoa, da menina que tinha engravidado. E eles impedem, inclusive, esse aborto. E os médicos chegam a dizer, se eu tivesse dado esse remédio para uma vaca ou para uma égua, ela já teria abortado. E a menina não aborta. Para vergonha do coronel, né? Coronel aqui no sentido da antiguidade. Naquela época se usava muito. É, para vergonha do coronel, ela teve o filho. Então, são espíritos inteligentíssimos trabalhando para o mal. Como lembrou o Antônio aqui no intervalo da nossa conversa aqui, ele dizendo que eles são tão inteligentes que eles usam essa inteligência para dominar os outros, tanto encarnados quanto desencarnados. Então, eles podem fazer, até poderiam. Mas lembrou de Roma muito bem. É caridade. É um ato de benemerência. É uma ajuda. Que não é o caso deles. Eles ficam ali esperando a oportunidade de resgatar um espírito para o mal, se for o caso. Voltando a Jesus, ele disse que nós devíamos nos acautelar dos falsos cristos e falsos profetas, porque eles fariam prodígios tais que enganariam até os justos. Então, esses espíritos são capazes de muita coisa. Com certeza. São espíritos inteligentíssimos. Tá bom? Acho que a gente responde aqui a Luísa, a Patrícia e o André. Qualquer coisa, qualquer dúvida, por favor, volte a nos telefonar. Tá bom? Então, o Torquato de Cosmos é lá na Zona Oeste. Ele disse, às vezes gosta de ficar em casa, só, bebendo e ouvindo música. Isso pode ser um distúrbio? Ô, Torquato, um distúrbio não. Me permita aqui eu falar, porque acho que é a minha praia aqui, mas também já conversamos aqui no intervalo. Um distúrbio não. A gente pode ser uma dependência. Você está dependente disso. Então, tenha cuidado. E também você não disse aqui o quanto você bebe, o quanto tempo você fica. Às vezes eu gosto de ficar. Não sei, você faz isso, quer uma vez por mês? Nem o que que bebe. Pois é, não sei o que que você bebe também. Uma vez por mês? Uma vez por semana? Quantas vezes por dia? Às vezes é muito vago. Pois é, às vezes é muito vago. Não dá para a gente fazer uma afirmativa. Mas não dá para dizer, isso é um distúrbio. A gente pode dizer, pode ser uma dependência. Uma dependência química. Como uma dependência do álcool, da droga e de qualquer outra droga ilícita. Ou às vezes até ilícita. Tem muita gente viciada em remédio. Então, também é uma droga ilícita. Então, Torquato, não dá para fazer uma análise mais profunda em função da pouca informação que temos. Mas dá para dizer, não é um distúrbio. Pode ser, pode ser um vício. Pode ser uma dependência. Tá bom? Um grande abraço para você também. E aqui, voltando então, as questões mais pessoais aqui de novo. Vou começar com o Antônio aqui. Amélia, Amélia Maria, lá de Volta Redonda. Ah, sim. Estamos fechando o tempo aqui. O Djalma me mostrou aqui. Está fechando o tempo. Então, eu vou passar aqui a pergunta. E a gente fica para o segundo tempo. Está bom, Amélia? Ela disse, obrigada por brindar meus dias com conhecimento e esclarecimento da nossa maravilhosa doutrina. Deus abençoe. E qual o objetivo doutrinário em pleno século XXI? Ela pergunta. Das pinturas mediúnicas, das psicografias. se temos grandes oportunidades e facilidade para buscar o entendimento, esclarecimento e consolo através dos estudos e palestras? A gente responde a você, Amélia, no segundo bloco. Fechamos aqui, agradecendo aqui o Djalma por ter me lembrado aqui, que eu fico tão distraído aqui, que eu nem olho o tempo. Obrigado por tudo. Um grande abraço. Daqui a pouco a gente volta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Respondendo aos Ouvintes. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor Atenção ouvinte, você que curte a Natasha McKenna Senhor, fazendo instrumento de vossa paz Marcelo Daimon E Tiago Brito Não pode perder o show A Música Espírita Está No Ar, um evento em benefício da programação espírita da nossa rádio. O show será no dia 9 de setembro, domingo, às 14h, no Grupo Espírita Regeneração. O endereço é Rua São Francisco Xavier, 609, no Maracanã. Mas seja rápido, os lugares são limitados. A contribuição individual será de 30 reais. Mais informações no site rádio rio-de-janeiro.am.br ou no telefone 21-3386-1400, opção 1. Nos vemos lá! Conheça a revista Cultura Espírita, a cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita.com. O que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese, que completa este ano 150 anos. Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro. Faça já sua inscrição pelo site www.serge.org.br Harold de Oliveira, senador 555. Você acha justo um condenado sair da prisão antes de cumprir sua pena? Eu acho que não é. A diminuição do cumprimento da pena desmoraliza a lei, reforça a impunidade e envergonha as famílias. Criminoso deve cumprir a pena integral que lhe foi imposta. Senador 555. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. A luta agora é mais em cima. Eu conto com você. Wagner Montes, 1010. Escracha! Vote em ficha limpa. D. Jorge Patrício para deputado federal. Agora é 10-01. Comigo o jogo é a fera. Para federal, vote Jorge Braz, 10-11. Renata Neres, deputada federal, número 10-68. Vote nos candidatos a deputado federal do PRB. Vote 10. Sou João Goulart Filho. Desde pequeno, meu pai me ensinou que o maior inimigo do Brasil é a desigualdade social. A renda concentrada nas mãos de poucos se perde. Em sua maior parte vai para fora do país. Para o Brasil voltar a crescer, é preciso distribuir a renda. Mais igualdade e patriotismo. E vamos juntos vencer essa crise. Quem gosta do Brasil, bota dele. É João Goulart Filho, é 54, é de novo com lá. Coligação, mudança de verdade. Podemos, TSC, BRT, PDC. Pedi o impeachment da Dilma porque era preciso parar o PT. Caçação do Temer porque é preciso parar a corrupção. A prisão do Lula porque lugar de corrupto é na cadeia. Defendo Sérgio Moro porque a Operação Lava Jato está em perigo. E fiz isso na defesa da maior vítima de tudo de errado que vem ocorrendo no Brasil. Você. 19 é Álvaro Dias presidente. Paulo Rabelo vice. Abre o olho. CYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1.400 AM 13 horas e 29 minutos. Voltamos a apresentar Respondendo aos ouvintes Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Respondendo aos Ouvintes. E lembrando aqui uma canção antiga, para não dizer que eu não falei das flores, né? Do Geraldo Vandré. Lembrar que... Agora pode falar. Pois é, agora posso falar. Dos nossos amigos aqui do Facebook estão sempre participando conosco. A gente agradece sempre aqui, né? Muita gente participando, né? A Deise Andrade participando aqui conosco. A Neide Guimarães, Cristiane Veiga, Reginaldo Delgado, quem mais aqui? André Cadei, Reginaldo Falamos, Jorge Luiz do Carmo, sempre conosco aqui, né, Jorge? Márcia Faria, Graça Gomes, Centro Espírita, Joaquim Murtinho e Lar Mãe de Ritinha. Sempre conosco aqui também, obrigado. Valdo Saraiva, Eliane Curte, Eliana Curte, Regina Maciel, André Cadei, falamos dele, Marinalva Melo, Leila Fortuna, Lena Barbosa, Noelia Pereira, Mirandela, Isabel Mirandela. Ah, essa é minha amiga do peito. Lá do Leão Deli, abraço, Mirandela. Minha amiga do peito. Juliana Luiz, também participando conosco, Neuza Eugênio, Érica Arruda, Cláudia Hayan, é Hayan, né, Cláudia? Ou Hayan, eu não sei qual é a pronúncia certa aqui, depois você bota no mensagem de áudio aí pra mim. Marita W.S. Boa tarde, por favor, me informem se os animais podem ter mediunidade. Estamos com essa dúvida no grupo de estudo. Marita, falamos agora há pouco disso aqui. Os animais são, sim, ou podem, sim, serem influenciados pelos animais. O que não dá, o que nós não chamamos de médium, é porque o médium é que é um intermediário. Ele recebe e informa. Ele recebe e transmite. E o animal não transmite. Ele não diz, eu estou vendo um espírito, né, ele não tem como. Então, ele nos informa. Por isso, não chamamos de mediunidade. Mas que eles são influenciados por animais, sim. Por espírito. Por espírito, desculpa. São influenciados por espírito, sim, com toda certeza. E conseguem, inclusive, vê-los. Sim, com certeza. A Carmen Lúcia Rocha, também participando. Aline Carvalho, lá do Irajá. Luciano Silva, Sueli Sobral, Eliana Curte, participando. Carmen Lúcia Rocha, Cleide Iassi, ou Iassi. Livros Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. Sim, exatamente, por Chico Xavier. E mais o Voltei e mais o Além do Ódio. Nós falamos aqui hoje sobre o assunto. Eduardo Nel, Gleice Nunes, Gleice não, Gilcea Nunes. Celina Wegnast, abraço, Celina. É Wegnast, né? Já que é alemão, é Wegnast. Marianela, lá de Buenos Aires. Grande abraço. Olá, Marianela. Cirlei Santos, participando também. Tininha Rosa e Elisângela Albuquerque. Muita gente participando conosco aqui no Facebook. E aí, fechamos aqui. Vamos voltar aqui às nossas questões, que ficou do bloco passado, da Amélia. Amélia pergunta, Antônio, por que em pleno século XXI ainda há necessidade de reuniões psicográficas, de pictografia, pintura mediúnica? Se os livros esclarecem tudo isso? Realmente, vou dizer a você o seguinte. Essas manifestações, digamos, mediúnicas, elas ocorrem de diversas formas, e todas têm um fundo de aprendizado. Agora, não estou entendendo por que você está dizendo que no século XXI não seria mais necessário haver mensagens psicográficas, ou através de pinturas. Por que não haveria necessidade? Porque talvez você ou eu já preferimos buscar o conhecimento nos livros, nas palestras, mas isso é você e eu. Aqui no Rio de Janeiro, somos seis milhões de habitantes. Será que todos os habitantes do Rio de Janeiro, quando quisessem buscar alguma coisa na doutrina espírita, iam buscar no livro? Não. Então, a todos têm que ter acesso às fontes de informações disponíveis. Então, se há materializações, uso de alguns objetos, como em cultos da Umbanda, são várias maneiras de se aprender. Não quer dizer que todas as pessoas que hoje vivem no século XXI tenham a mesma compreensão, o mesmo entendimento, o mesmo gosto. Então, acredito que esse tipo de coisa vai ficar por muito tempo. Eu nem sei quando é que isso vai deixar de ser necessário. Isso do nosso lado aqui de encarnados. Agora, e os espíritos que estão desencarnados e que precisam desenvolver suas técnicas de transmitir as mensagens via psicografia, ou através de uma pintura, através de uma materialização, através de uma aparição. Eles também têm que evoluir, estão aprendendo também, estão sendo treinados. Não é uma coisa tão simples de dizer a partir da data X, não vai ser mais necessário isso ou aquilo. Isso é uma coisa que vai conviver muito, porque a humanidade ainda é muito díspare em termos de conhecimento. Amélia, realmente é isso. Cada um no seu nível. A gente pode dizer, então, por que pessoas ainda fazem mal? Já temos informações, dois mil anos de cristianismo já teria sido suficiente para nos esclarecer, dizer, fazer mal faz mal, então não faça mal. Nós ainda fazemos. Então, é esse cuidado, Amélia. Muitas pessoas ainda precisam disso. Como lembramos aqui anteriormente, há espíritos que podem ser doutrinados só na Umbanda. Sim, porque é ali que ele gosta, é ali que ele tem afinidade. E precisamos respeitar a afinidade e o gosto de cada um. Tá bom, Amélia? Um grande abraço para você. A Jandira, de Guadalupe, pergunta o que leva uma pessoa a entrar num ônibus e assaltar, ou matar uma pessoa. Jandira, inferioridade espiritual. Só isso. Ainda somos espíritos imperfeitos. E aí, pode dizer, o que leva uma pessoa a fazer fofoca? O que leva uma pessoa a falar mal do outro? O que leva uma pessoa a postar uma notícia falsa na internet? Guardadas as devidas proporções, é a mesma coisa. Tá bom, Jandira? O que nós precisamos é aprender e não fazer. Eu e você. Vamos fazer esse compromisso aqui, Jandira? Eu e você? Não vamos postar nada errado. Não vamos postar nenhuma fake news. Não vamos fazer, na medida do possível, nada de errado. Porque também fazemos, Jandira. Essa aqui é a questão, porque nós, como lembrou o Antônio aqui, nós, muito ou menos, é muito relativo. Não existe meio pecado. Não existe meio erro. Quem rouba um e rouba mil, só tem um título. É ladrão. Pela nossa fraseologia, pelo nosso idioma. O que a gente precisa entender é que precisamos olhar para isso e aprender e orar por esses irmãos que ainda estão nesse nível. Tá bom, Jandira? Um grande abraço para você. Uma outra irmã aqui, ou irmã, ou irmão, não sei, que não deixou nome nem bairro. Ela diz aqui, eu disse, sonhei com uma entidade de umbanda correndo atrás de mim e eu fugindo muito. Será que isso seria um obsessor? Pergunta ela. Não, não acredito que seja obsessor. Isso aí é muito ligado às experiências do dia, da semana. Nós precisamos ter muito cuidado na hora de dormir. Restos diurnos, né? Eu não consigo dormir sem fazer minha oração, sem fazer minha prece, meu curto lá. Depois que eu comecei a fazer isso há vários anos, porque eu também tive sonhos terríveis. Eu tinha entidade montada nas minhas costas. Eu passei por apertos que não é brincadeira. Primeiro que eu sempre tive medo de espírito, né? Mesmo sendo espírito, eu nunca fui esse corajoso total. Mas nunca mais aconteceu isso. Você se prepara para dormir, né? Você faz uma assepsia mental. De preferência, você desliga a televisão. Porque tem gente que faz oração de olho na televisão e não sabe se está olhando o filme ou se está fazendo oração. Não, não. Você desliga tudo. só deixa o ventilador ligado bem fraquinho, e ali eu faço a minha prece direitinho, ajeito o travesseirinho e vou dormir e durmo a noite toda. Sem sonhos. Dizem que o idoso não dorme, eu durmo a noite toda, não acordo de jeito nenhum. Durmo oito horas. Não, o idoso só dá quatro horas, porque dorme muito é criança. Então eu voltei a ser criança. Voltou a ser criança. O idoso aqui está dormindo bem. Com base na oração. Grande abraço a nossa irmã aqui que não deixou nome nem bairro. E a Cristiane lá de Campinas. Como podemos discernir o que é intuição ou o que é uma criação do nosso consciente ou subconsciente, inconsciente? Cristiane, como lembrou os espíritos, isso não tem a menor importância. Se eu estou fazendo, se é meu ou se é de alguém que está me intuindo, e diria até me inspirando, porque o que vem de fora é inspiração. E é bom, né? Pois é. E é bom, eu fico com ele. Se é ruim, seja no meu ou sendo do outro, eu preciso rechaçar isso. Tá? Agora, não faz a menor diferença. Os espíritos mesmo dizem isso. Pega o que é bom. Lembra o que Paulo escreve lá? Observe tudo e retenha o que é bom. Essa é uma frase de Paulo. Eu não lembro a carta. Se o Djalma lembrar a carta, eu pode dizer. Eu não me lembro. Eu queria só lembrar uma coisa que aconteceu lá em casa. Eu gosto de contar as coisas em casa, porque é importante, né? A esposa de manhã, liga logo nas notícias, né? Não é que aumentou a gasolina de novo? Assim não dá. Eu digo, mas você não tem carro. As pessoas sofrem de graça, ouve. Sofrem de graça. Ah, não dirige, não tem carro. Entendeu? Eu tenho, mas não ando. É, realmente é. Não, não, eu penso assim, meio esquisito, né? O Djalma tem razão nisso aí, sim, com toda certeza. Então, um grande abraço para vocês. E, Antônio, a nossa Ana Cláudia, lá de Magé, ela está iniciando o estudo do Livro dos Espíritos. Gostaria de uma explicação sobre o Espírito e o princípio inteligente do universo. Lá na primeira parte do Livro dos Espíritos, ele trata desse princípio, né? E trata, é, Kardec trata disso. ela, ela, eu acho, não entendeu muito bem isso aqui, não é realmente, Ana, uma coisa muito fácil. 540 também, ele está tentado. Veja bem, eu acho que Kardec até foi, explicou bem essa história. Ele diz que o universo é composto do princípio inteligente e do princípio material, que ele chama. Sim. Então, vocês vejam bem, são princípios, não é uma coisa individual, é um princípio. Não chega a ser colotivo, porque não é somatório de vários, é uma unidade só. Ele diz bem, o Espírito é o indivíduo que se origina neste princípio. Então, todo Espírito é constituído de princípio espiritual, o Espírito. Agora, o princípio espiritual não é uma individualidade, ele não é um Espírito. É como se você dissesse assim, o mar é o mar e a gota é a gota. Uma gota não é o mar, o mar é a água, aqui não é o princípio. Agora, a individualidade é uma gota que você tira. Então, o Espírito é constituído do princípio inteligente, do princípio espiritual. E ele depois vai interagindo com o princípio material para poder adquirir conhecimentos. É aí que ele evolui, porque por si só ele não evoluiria. E aprender como? Ele aprende na lida que tem com o princípio material. Então, vai evoluindo desde lá dos átomos, como eu volto da pergunta 1540, desde o átomo interagindo até quando chegar arcanjo, quando quase não vai ter mais necessidade desta interação. Mas, neste período, desde o arcanjo essa interação é perene, é constante. Deu para entender? Não acho que sim. É, se eu me permito, existe dúvidas em respeito até de Jesus. Quando ele diz, vós sois deuses. 30 anos depois da morte dele, Paulo reafirma isso. Deus habita em vós. Mas, nem Jesus, nem Paulo está dizendo que você é um Deus perfeito ainda. Você é um Deus embrionário, como o Antônio muito bem afirmou. Só aos poucos, gradativamente, através de não sei quantas reencarnações, é que você vai adquirir essa superioridade, essa iluminação que todos desejam. E quando na Gênesis diz que nós fomos constituídos à imagem e semelhança de Deus, é neste caso. Porque também Kardec fala que o princípio espiritual ou inteligente e o princípio material são originários de Deus. É uma partícula infinitesimal do pensamento divino. Então, o que acontece? Se nós somos provenientes desses dois princípios, ou seja, nós temos uma parte do espiritual e temos uma parte do princípio material, e ambos originam em Deus, então Deus faz parte, está dentro de nós. Por isso que Jesus disse que nós somos deuses. Porque isso está dentro de nós, nós somos feitos os mesmos componentes da divindade. É, perfeito. Ok, Ana. Ana, lá de Ana Cláudia, lá de Magé. Lembrando aqui, Ana Cláudia, quando Kardec fala desses princípios, ele fala de uma espécie de trindade. Deus, Espírito, matéria. Mas Deus, princípio material, princípio espiritual. E esse princípio material dá origem ao fluido cósmico, universal, que dá origem a toda a matéria, e o princípio espiritual dá origem ao Espírito. e o princípio vital da vida. Sim, o princípio vital da vida orgânica, a que nós temos aqui e que cessa. E ele faz parte da parte material. Sim, faz parte do princípio material. Ok? Ana Cláudia, um grande abraço para você. Alamir Lá de Sepetiba. Ele diz, ouvi um palestrante usando uma palavra, eu não vou repetir a palavra aqui, tá, Alamir? Uma palavra feia. Numa palestra. Essa palavra é adequada a uma palestra? Ela é pornográfica? Olha, Alamir, eu não sei nem se é pornográfica ou se não é, e também não me cabe aqui avaliar. Mas eu posso dizer que Kardec nos lembra muito de que os espíritos serão conhecidos, a sua evolução é conhecida, poderá ser conhecida pelo seu vocabulário, pela sua maneira de expressar. Eu diria que é uma palavra chula. É, uma palavra feia, desagradável. Eu posso dizer, aí é a minha opinião, mal educada, desrespeitosa, que não cabe na minha opinião, não cabe numa palestra. Principalmente alguém que assume a responsabilidade de falar dos ensinamentos de Jesus. Jesus falou de amor, de caridade, fraternidade, de respeito, menos palavras chulas. Nunca ouvi falar disso. E lembrando, Kardec, de novo, a evolução dos espíritos pode ser conhecida através do seu vocabulário. Tá bom? Um grande abraço para você, Alamir. e vamos orar por esse companheiro, né, que infelizmente ainda comete esse tipo de deslize, né, a gente pode dizer. Nossa amiga aqui, paz e bem, paz e bem, Raimundo, lá de Niterói. Poderia falar um pouco de Maria? Olha, Raimundo, Maria é muito conhecida e qualquer coisa que falássemos aqui seria insuficiente. Não temos nenhuma condição moral ou espiritual para analisar, muito menos para avaliar Maria. Um espírito de elevação que não podemos nem imaginar. Então, me desculpe, mas nós não nos sentimos aptos aqui, capazes, né, de falar de uma entidade tão perfeita. a gente pode dizer o que todo mundo já disse, o que os evangelhos dizem, o que a Bíblia dizem. É uma mãe indescritível. uma mãe indescritível. Indescritível, exatamente isso. Indescritível. A Márcia lá de Olaria, Antônio, no Radinho de Pira, obrigado Márcia, gostaria de saber se um espírito desencarnado tem condições de abrir uma porta de uma geladeira, por exemplo, e fechar portas com maçanetas. E cachorro pode ver, sentir, esse aqui nós já respondemos, não é, Márcia? Sim, os animais podem ter essa percepção. E ela pergunta, um espírito desencarnado pode abrir uma porta ou fechar uma porta? Sim, pode. Isso aí não é nenhuma coisa inusitada, não é nenhuma coisa complicada. Eles têm capacidade de abrir portas ou até passar através delas, se for o caso. de não abrir e passar a burela, não precisa abrir. Se não quiser abrir, quiser passar a geladeira, mas como é geladeira, acho que ele preferiu abrir, não queria entrar na geladeira. Mas de um modo geral é função dos humanos. É, pois é. Agora, lembrando aqui a nossa amiga Márcia, Kardec trata isso, trata disso também lá no livro dos médios, quando ele fala de transportes materiais. Eles são capazes de transportar uma pedra lá da Índia para aqui. Então, por que não seria capaz de abrir uma geladeira? Isso é maluco. Quando Kardec mostra lá o rapézinho, o cara está lá com um pozinho de rapé, cheirando o rapé. É um espírito e está fazendo coisas materiais. Agora, entendendo, para isso, ele precisa de fluidos animalizados, ele precisa do ectoplasma, de humanos desencarnados para fazer esse trabalho. Então, quando há um efeito físico, um efeito mediúnico de atividade física, há um médium de efeito físico na casa. Está bom, Márcia? Isso é interessante, pode parecer uma coisa assim, mas é interessante porque é o seguinte, muitas vezes, quando morre uma pessoa, principalmente o homem e as mulheres, a viúva, fica reclamando, essa torneia está vazando, se fulano estivesse aqui, é melhor chamar o bombeiro, porque são coisas que ainda é do ser humano, ainda é do encarnado. Não é que não possa fazer, não ficou dito aqui que pode, mas são coisas que cada um com a sua função, com a sua missão. Nós não podemos atribuir aos espíritos essas funções que são nossas, que nós temos que fazer um dever nosso. É, e também a gente tem que ter cuidado, Márcia e nossos ouvintes, para não colocar tudo nas costas dos espíritos. O vento bateu a porta, foi o espírito, esqueci meu chinelo não sei aonde, o espírito escondeu meu chinelo. Tem que ter esse cuidado para a gente não colocar tudo nas costas dos espíritos, principalmente dos obsessores, coitados dos obsessores. Tem uma costa larga, tudo a gente coloca nas costas dele. A gente tem que ter esse cuidado. Ainda bem que as assombrações estão acabando. Pois é, e assumir as nossas responsabilidades. Tá bom? O Augusto, lá de Irajá, segundo ele, é uma pergunta fácil. Segundo você, né Augusto? Até onde vai o universo físico? Onde termina? O que vem depois do universo físico? sobre o ponto de vista espírita. Olha, Augusto, essa é uma questão muito interessante que a gente sugere você a ler o Camille Flammarion. Ele tem alguns assuntos interessantes, alguns livros interessantes sobre isso, Urânia e outros, que ele fala, ele é um astronauta, um astronomo, um astronauta não, um astrônomo, né? Estudava astronomia, sabia de astronomia. Agora, o que nós entendemos, Augusto, e o que a doutrina espírita nos explica é uma coisa, nos explica não, nos informa, ainda não temos condições de entender, mas o que ela nos informa é, o universo é infinito. Se é infinito, eu que sou finito, ou pelo menos estou finito num corpo, numa condição infinita, não posso entender o infinito. É a pergunta número dois do livro dos Espíritos. Pergunta número dois. Quando Kardec pergunta, Kardec pergunta, e os irmãos perguntam, é tudo aquilo que desconhecemos. E eu, nessa segunda pergunta, e no meu livro, comentando, o infinito vai descortinando aos poucos na medida que você aprende, na medida que você evolui. Ele vai se descortinando. Enquanto não se descortina, é infinito. Você não sabe. É o caso, nós não temos, assim, nenhum conhecimento a respeito das fronteiras nem do nosso planeta, a fronteira com o Urano. Sim, é claro. Não temos, não temos. Saturno. O conhecimento, se você dividir em dois, o que você está fazendo aí, o material e o espiritual, você está perguntando, como é que, na visão espírita, qual é o fim do universo, o que tem depois, essas coisas todas. Porque você já sabe que, na matéria, os cientistas já dizem que não sabem. Estão pesquisando, estão querendo saber. Mas você quer uma resposta que os cientistas não têm, mas via informação espiritual. Eu vou dizer a você, também não tem essa informação. Porque Kardec, nos livros dos Espíritos, os Espíritos, fala Kardec. Há coisas que nós não temos capacidade de entender. Então, essas informações que os cientistas não sabem hoje, não sabem porque nós, todos os cientistas, e nós, não temos capacidade de entender. Quando nós vemos essa capacidade, isso vai sendo revelado a nós. agora, só para você ter uma ideia, infinito, isso nós já sabemos que ele é infinito. Infinito é infinito. Não tem fim. É muito difícil para nós que vivemos aqui no finito e conseguimos imaginar o abstrato. Mas eu pergunto a você, qual é o número mais elevado que você conhece? O número? Escolha um número qualquer. Qual é o número maior que você conhece? Nunca é, né? Se eu escolher qualquer um, eu digo que soma um. Soma um, e sempre vai ter o maior. É para nós termos uma ideia do que é infinito. Então, o que está mais perto de nós em termos de infinitude são as vibrações, as ações das vibratórias e a contagem numérica. Então, não dá para você perceber como é complicado para nós entendermos o que é infinito em termos de universidade. As coisas que os Espíritos superiores sabem não podem passar porque nós não teríamos estrutura para suportar. Isso também. Perfeito. Augusto, só para lembrar aqui uma questão, você falou do universo físico. O que nós vemos, o que nós percebemos fisicamente, segundo alguns estudos, marca 5% da existência da matéria universal. Para você ter uma ideia, tudo o que nós vemos, nós tocamos, nós sentimos em termos de matéria é apenas, ou são apenas, 5% da matéria do universo. O resto está invisível a nós. aí você vê a dificuldade, eu gostei muito da sua ironia aqui na pergunta fácil, claro que você brincou aqui com a gente, entendi, mas você vê o quanto ainda temos que crescer, o quanto ainda temos que aprender para podermos falar um pouquinho de doutrina espírita. Sabemos muito pouco ainda, muito, muito, muito pouco com toda certeza. Tá bom, Augusto? Obrigado aí pela sua participação, é sempre interessante as suas questões aqui, são sempre interessantes. Obrigado mais uma vez aqui ao Antônio de Pádua e ao Djalma Santos, ao Claudio na técnica, a Cheilinha no telefone, o Caio que está lá do outro lado também operando a nossa câmera de Facebook, obrigado. As questões que não pudemos responder hoje, por favor, faremos na próxima semana. Tá bom? Um grande abraço para vocês, muito obrigado e até lá. A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade apresentou Respondendo aos ouvintes.